Era uma vez uma loja mágica, cheia de brindos especiais para o mês das crianças. Tênis dinossauro, grátis uma maleta. Sandália moranguinho, grátis uma bolsa. Sandália bem dez, grátis uma máscara. Tênis maíza, grátis uma squeeze. Sandália carros, grátis um carrinho chaveiro. Parcelem até quatro vezes no cartão passarela e comece a pagar só em dezembro. Passarela, seus pés merecem essa atenção. Passarela, seus pés merecem essa atenção.